Ela viu eu comendo a amiga dela e falou que deu minha cota Saiu brava me xingando e ficou na mó revolta Foi parar no Grajaú aonde as tretinas se solta Foi no baile da 17 aonde as tretinas se solta Foi pro baile do Elipa aonde as tretinas se solta Se eu fazer... Ela volta Se eu fazer... Ela volta Vai pagar com xerecate Se bater na nossa pote Se eu fazer... Ela volta Vai pagar com xerecate Se bater na nossa pote Se ver o Bin Laden e o Branquinho As tretinas já se solta Zona Sul e Zona Norte As tretinas já se solta Se eu fazer... Ela volta 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 Faz assim... Faz assim... Faz assim... Saiu brava me xingando e ficou na mó revolta Já foi parar... Já foi parar no Grajaú aonde as tretinas se solta Foi no baile da 17 aonde as tretinas se solta Foi pro baile do Elipa aonde as tretinas se solta Se eu fazer... Se eu fazer... Ela volta Se eu fazer... Ela volta Vai pagar com xerecate Se bater na nossa pote Se eu fazer... Ela volta As cretinas já se soltam Se eu fazer Ela vota Se eu fazer Bolololololo Ela vota Se eu fazer Ela vota Se eu fazer Ela vota Nós é mal meu bem Nós é trecho neném Combinação delas É amor e nota de cem Nós é mal meu bem Nós é o trecho neném Combinação delas Delas é amor e nota de cem Faz assim, faz assim E ela volta sorrindo E começa a se abrir Faz assim, blim, blim Faz assim, blim, blim E ela volta sorrindo E começa a se abrir